A polícia militar registrou uma tentativa de homicídio no último sábado aqui em Rolim de Moura, no bairro Beira Rio. A situação aconteceu após o suspeito e também a vítima estarem bebendo durante toda a tarde. Após uma discussão, o suspeito acabou se apossando de um cutelo e acabou efetuando vários golpes na vítima. A vítima acabou sendo socorrida até a UPA por uma unidade de resgate do corpo de bombeiros, onde ficou sob os cuidados médicos. Já o suspeito, após algumas diligências da polícia militar, acabou sendo localizado e conduzido até o NISP. Segundo ele mesmo relatou, os dois beberam durante todo o dia e acabaram se desentendendo e acabou havendo aí essa situação, dessa tentativa de homicídio. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.